E aí galera, olha, estamos aqui no segundo dia do congresso de ótimo trono à noite e o que é que tem hoje? A gravação do DT19, com algumas participações especiais a gente vai acompanhar um pouquinho e você vai poder conferir aqui no canal da Rede Super o que é que aconteceu e aqui nos dias a gente vai assistir tudo, em nome de Jesus! Vamos lá acompanhar o que é que tá acontecendo aí nessa gravação, bora? Tchau! 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 Tchau!